Futebol, política e religião não se discute, como há um dito popular. Será verdade? Nem tanto, né? Vamos falar então de política e religião, que são cada vez mais próximos através do fanatismo. Um assunto espinhoso, e para ele, uma introdução para a discussão. Geisel, presidente e ditador, era luterano. Sarney tinha como orientador espiritual o pai de Santo Bita do Barão, o nome mais famoso do Maranhão, falecido recentemente. Collor, declarado católico, descobriu-se posteriormente que era frequentador de magia negra. Fernando Henrique Cardoso, um ateu declarado, até a época pré-eleitoral. Lula, católico, assim como Jair Bolsonaro. E o que tudo isso quer dizer? Simples, que nunca se falou tanto de líderes religiosos influenciando o governo e os presidentes, como temos hoje. Mesmo as diferentes crenças ou descrenças que nossos chefes de Estado tiveram, a fé não foi colocada em foco, não era um alicerce das políticas públicas, como está sendo agora, ou privilegiando até mesmo bancadas. Uma constatação. Jair Bolsonaro, que se declara publicamente católico, mas frequenta os cultos batistas que sobre o Lerner Michel e vai, tem extrema relação próxima com os evangélicos Silas Malafa e Edir Macedo, da Assembleia de Deus e Universal TV Record. Nesse ponto, talvez a explicação da animosidade com a rede global. Mas isso também não é uma crítica ou um elogio, é uma constatação. E olha, o presidente, sempre que pode, fala de Deus em suas palavras. A aproximação de Israel como nunca tivemos é outro fato a ser observado, causando um certo desconforto com a comunidade árabe e os muçulmanos em geral. Não pela aproximação em si, mas nem a questão da mudança prometida de embaixada, que também é um problema, mas talvez principalmente por um certo distanciamento entre árabes e o Brasil. No Estado laico, lembrando que isso não significa Estado ateu, Estado laico é independente. Deve-se governar atendendo a todos os credos religiosos e a quem não confessa fé alguma. Respeitar as manifestações católicas, evangélicas, humanistas e de outras raízes africanas ou judaicas, islâmicas, enfim, a diversidade de profissões e crenças e o ateísmo são importantes. Dito isso, não é preocupante o fanatismo religioso, que nunca foi vervoroso em nosso país e nem questionado por muitos, cada um sempre teve a sua e todo mundo respeitava isso muito bem. Mas ao mesmo tempo que o fanatismo político, onde que ainda existia um quebra-paus, não tinha todo esse... o pessoal falava até que era alienado, eles não estão cada vez mais próximos, em moda, no Brasil, o fanatismo político e religioso? A paixão que preocupava as pessoas era o futebol. Nos últimos anos, cresceu a paixão por política e por religião, trazendo medo da intolerância e de radicais. Ou alguém viu alguma ação suprapartidária, seria uma utopia, né, do fanatismo em prol da nação? Ou a defesa de eventos ecumênicos, uma necessidade conciliatória, mas que não está acontecendo? Tudo isso sendo pregado. Não tem nada. Pensemos nisso. Para que não pare dúvida, eu sou católico, praticante e defensor do diálogo interreligioso, não me rotulo de esquerda, direita ou de centro, mas não sou apolítico. Me preocupa muito, de verdade, o fanatismo religioso e político, e os dois juntos, pior ainda. Esse texto você encontra no meu blog, clique na descrição da sua postagem e você tem acesso a ele. Até mais.